O que é só que faz aqui? Duas horas amanhã Contrariado Esperando pelo meu Amor Consumindo um pouco sem alegria Esperando que a mulher sauda Fazerá o paradeiro Naquela área E a terra morada Estou Eu não sei se importará O que é só que faz aqui? Duas horas amanhã Contrariado Esperando pelo meu Amor Eu não sei se importará Sem alegria Sem alegria Esperando que a mulher sauda O que é só que faz aqui? Eu não sei se importará Ou se ela me apanhar Ou se ela me apanhar Ou se ela me apanhar Eu não sei se importará Eu não sei se importará Eu não sei se importará Se ela me apanhar Eu não sei se importará Eu não sei se importará Eu não sei se importará Ou se ela me apanhar Eu não sei se importará Ou se ela me apanhar Eu não sei se importará A minha esperança Está morrendo E a saudade do meu tempo Vai crescendo Parece até o coração que diz Se a guerra não vai ser feliz Se a guerra não vai ser feliz Se a guerra não vai ser feliz Sem alegria Só que as horas vão na comenda Sabe a nossa clara, que nem O que é o que é o que é o que é?